Primeiro eu vou só entrar com os pininhos Finalmente a piscina E aí gurizada Eu sou o Wagner Eu sou o Alisson Sejam bem-vindos ao canal Compramos uma piscina De 21 mil litros Não se preocupe Nós vamos agora montar a piscina E vamos mostrar passo a passo Para que o nosso vídeo fique o mais didático possível Para todos entenderem É mesmo? Vamos para o bate então Pega aí essa piscina da É da Bestway Aqui está o lado B Aqui sinaliza qual é Aqui está o corrimão E o lado A Os degraus Os pininhos Os parafusinhos E aqui tem umas plaquinhas de aviso Tem um manualzinho Cada parte vem com seu manualzinho separado Eu achei legal isso também Bem interessante Querendo não ficar aquele livrão Não sabe Primeiro eu vou só encaixando Sem pôr os parafusos E depois pôr os degraus Para depois parafusar Aqui são os A E aqui os B Gente eu sou inexperiente nisso As minhas outras piscinas nunca tiveram escada Mas é fácil Não é difícil Gente eu acho que eu não estou conseguindo mostrar Como eu queria a montagem da escada Porque eu estou sozinho O lado está trabalhando E não tem ninguém para filmar direitinho Para mim Mas eu vou dar uma explicação Para vocês não ficarem perdidos Quando vocês procurarem esse vídeo Na internet Para se orientar Difícil não é Esse aqui É a perna A Que é branquinha E essa é a B Que é preta Daí Tem os degraus E é muito simples Porque daí aqui vai ter Tu vai ter que encaixar bem aqui Onde tem esse negocinho O degrau está aqui Tu pode desencaixar Tu vai encaixar aqui No vãozinho Não tem erro Encaixou Dá para fazer o mesmo Com essas pecinhas Sempre no lado A E no lado B Para não ter erro Encaixou Aqui fica melhor Encaixou E aqui Tem instrução também Não tem como errar Tem os pininhos E o pininho vai ter a setinha Para baixo Ele tem que ficar assim Tu vai botar aqui Não precisa nem martelar Nem nada Só empurrar Empurrou e foi Setinha para baixo Aqui também setinha para baixo Foi Olha como está ficando Agora tem que botar As outras pernas aqui E botar mais dois degraus Eu tenho os pininhos Não só dois Por enquanto Isso Agora O lado B E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou pôr o parafusinho, mas não vou parafusar, é só para segurar. Se inscreva no canal. Eu vou pôr o parafusinho, mas não vou parafusar o parafuso e depois subir nela para fazer o teste para ver se ela está bem firme. Eu vou pôr o parafusinho. Daí desse lado aqui vai esse aqui, esse pininho, ele tem que encaixar aqui, mas vou ter que segurar porque senão não vai parar. E desse lado eu ponho o parafuso e enrosco só um pouquinho para terminar de parafusar todos juntos. Botei o escorrimão agora. O mesmo procedimento, passo o parafuso por aqui e tem essa parte aqui que daí tem que ficar segurando para encaixar o parafuso e agora é só apertar eles. e depois eu tenho que subir nela que eu estou com medo para fazer o teste de resistência. e depois eu tenho que subir nela que eu estou com medo para fazer o teste de resistência. Duas horas depois... No dia seguinte... Vamos às atualizações. Ontem às oito e pouquinha da noite eu parei de encher a piscina, eu botei a capa nela e hoje às cinco e meia da manhã eu liguei de novo a torneira e botei encher, mas ainda não está cheia, falta um pouquinho. Agora é uma da tarde, eu acho que até umas três horas, no máximo quatro horas ela vai estar pronta. Eu vou pegar agora a bomba manual, encher mais um pouquinho a boia que deu uma murchada, não sei se foi o sol. Deu uma murchadinha, mas pouca coisa. Eu vou pegar a bomba e dar mais uma enchida nela agora. Mais tarde... Agora é quatro da tarde e ainda ela segue enchendo. Uma eternidade depois... Gente, finalmente a piscina encheu por completo. Olha, sem mentira nenhuma, levou umas vinte horas para ela encher, mas também não é só pelo fato dela ser enorme. E foi também porque eu não deixei a torneira ligada no máximo, porque quando eu deixava no máximo a mangueira escapava da torneira e eu tinha que sair correndo para colocar de novo. Então eu deixei na velocidade média, na metade mais ou menos da torneira aberta para conseguir encher. Eu acho que esse também foi um dos fatos que demorou para encher mais. mais. Mas olha o tamanhão dela. Deixei com a capa para não cair incertos, essas coisas assim. Folhas. Aqui está a escada, que foi um sacrifício montar. Agora eu vou tirar a capa, botar a escada e vamos tomar nosso primeiro banho na piscina. Ok. 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 Vamos aqui. e aí E aí Gente, olha isso! Que piscinão! Tá pegando toda a bóia? Agora tá. Tá pegando toda a piscina praticamente. Tchau!